Tio, eu procurei você o dia inteiro. Por onde andou? Damião, como você está? Bom, é que eu tive que ir à capital e voltei faz pouco tempo. Bom, em que posso ajudá-lo? No que você está precisando, meu filho? Eu queria te contar que a minha mãe veio me ver e me pediu pra voltar pra casa. Mas e aí? Você vai voltar? Eu não sei. Eu só sei que ela fez um esforço pra me procurar, mas também não é tão fácil assim, tio. Bom, filho, mas o que você não considera fácil? Me diga. Acontece que eu... Como é que eu vou explicar? Eu ainda tenho muito ressentimento, mas ao mesmo tempo eu tenho que aceitar que ela é a mãe que eu tenho. Então eu tenho que tentar me dar bem com ela. Mas é assim mesmo que deve ser. Ela é sua mãe, meu filho. E eu estou de acordo com você. Talvez a minha mãe tenha razão, tio. Quando ela diz que, do jeito que as coisas estão, não vamos mais discutir, brigar tanto. Pelo menos o motivo não vai ser mais a Elisa. O que está fazendo, meu filho? Pelo que eu vejo, tomou a decisão de voltar à fazenda com a sua mãe, não é? É, tio. Acabei de ver a Elisa e já nos despedimos. Não vou mais trabalhar naquela estufa. Tanto ela quanto eu concordamos que precisamos nos afastar. Damião, não sofra tanto. Vai me fazer chorar também. A pergunta é boba, mas como você se sente? Mal, tio. Mas o melhor para nós dois é não nos vermos por um tempo. E eu, principalmente, tenho que pensar em alguma coisa para esquecer dela. Agora sim, não me resta outra saída para você voltar para a processadora e ajudar a minha mãe a reerguer a empresa. Como reerguer a empresa? Mas por quê? A empresa está com problemas? Ah, está sim, tio. E muito graves. O Guilho, o pai da Florencia, cometeu um desfalque e deixou a processadora quebrada. Já pegaram ele, ele está na prisão. Nossa, filho, mas o que houve com esse homem? Mas não pode ser. Eu não conheço bem ele, mas nunca me deu a impressão de que fosse um ladrão. Eu também fiquei muito surpreso com tudo isso. Na verdade, eu ainda não consegui entender, aceitar. Agora, quem me preocupa é a Florencia. Para ela, tudo isso deve ser muito doloroso, tio. Ela precisa de mim. Quanto, quanto eu estou precisando dela nesse momento. Do que está falando, Damião? Não vai fazer uma bobagem. Por favor, meu filho, eu te conheço. Não seria nenhuma bobagem voltar com a Florencia. A própria Elisa sugeriu. E ela tem razão. A Florencia sempre foi apaixonada por mim. Tanto que ela aguentou tudo o que aconteceu e continua aqui. E eu, tio, eu preciso me apegar a alguma coisa. O que quer que seja para deixar de ver a Elisa... como mulher. Tio, vamos ser sinceros. A Florencia é a única que pode me ajudar a esquecer tudo isso. Mas, por favor, meu filho, você sabe muito bem que essa não é a solução. Eu conheço muito bem seu temperamento. E não vai permitir que nesse estado de confusão tome uma decisão errada aqui, que depois venha se arrepender. Porque há erros irreparáveis na vida. Tio, eu tenho que continuar com a minha vida. Adeus, tio. Muito obrigado por tudo. Você pode ficar aqui, meu filho. Obrigado. Damião. Obrigado. Acabou o prazo para você, Carmen. Hoje mesmo, de qualquer jeito, eu tenho que resolver tudo isso. Vem para ficar, seu Damião? Vem sim, Antônia. Ai, filho. Que bom que já está aqui. Antônia, leva a mala dele para o quarto. Sim, senhora. Não, não, não se preocupe. Eu mesmo levo. Está contente, senhora? Muito, Antônia. Muito. Amor que vive. Amor que ama. Amor que age.